Item 18, processo 48.553.61.2011.07 Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Araputi em face da resolução homologatória 1543 de 2013 que definiu o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição, as tarifas de energia e deu outras providências. Diretor relator, doutor Andra Pepitone Em 25 de abril de 2013, a SFF fiscalizou... Não, perdão, estou lendo É o 18 Problema aqui na abertura do arquivo, mas já estou aqui com o arquivo correto A resolução 1543 de 25 de junho de 2013 homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da Seraldiz E por meio do ofício 18, a Seraldiz interpôs o pedido de reconsideração contra a resolução homologatória e seu processo tarifária, que recebeu o número de 1543, solicitando a revisão dos cálculos relativa aos seguintes itens e por entendê-los insuficientes para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão Atualização do valor dos custos operacionais, o OC, custo anual das instalações móveis e imóveis e base de anuidade regulatória E pela nota técnica 48 de 14 de fevereiro de 2014, a SRE recomendou o indefinimento do pedido de reconsideração interposto pela Seraldiz ao relatório Procuradoria Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face da resolução homologatória que fixou a tarifa da distribuidora Aqui, essencialmente, os argumentos do pedido de reconsideração são de matéria econômica Por essa razão, a procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de reconsideração em função da presunção de legitimidade dos atos Esta relatoria conhece do pedido, tendo em vista que é tempestivo e obedece as normas, as regras da resolução 273 de 2007 E o valor que compõe a parcela B, custo operacional, o custo anual das instalações móveis e imóveis e a UOC foram definidos no PRORET O Silvio Módulo 8.1 foi discutido em audiência pública, de número 19 de 2011, cuja segunda fase teve prazo para o envio de contribuições entre 15 de março e 15 de junho de 2012 Não podendo a metodologia ser objeto de apreciação em tese nesse processo, que se refere tão somente à adequada aplicação da metodologia ao caso Por pertinente que sejam as considerações, já houve deliberação final quanto a essa metodologia em 5 de março de 2013 Mediante que já foi o julgamento do recurso, se não me engano era até da relatoria do Dr. Julião Que resultou na resolução normativa 537 de 2013 E a nota técnica 4814 da SRE assinalou que os custos operacionais por unidade consumidora foram estimados com dados das próprias cooperativas Discutidos em âmbito de audiência pública, de número 19, a metodologia da BAR também foi discutida no âmbito da audiência pública 19 O UOC, inicialmente aprovado no âmbito do PRORET, foi alterado em razão do pedido de reconsideração sobre a metodologia Que foi apreciado em 21 de... na 21ª reunião ordinária da diretoria em 11 de junho de 2013 Então, em síntese, o que a Seral questiona são as regras do processo tarifário E que foram todos objetos de audiência pública e essa discussão não é cabível nesse momento Não há no recurso nenhuma discussão sobre o processamento do cálculo Então, analisados os aspectos técnicos, acompanha-se a manifestação da SRE Favorável à manutenção dos valores aprovados na resolução 1543 de 2013 A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo nº 48500-005361-2011-07 Voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Seral Dizem Faça a resolução 1543 de 2013 e no mérito negar-lhe provimento Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Araputi Seral Diz Em face da resolução homologatória 1543 de 2013 e no mérito negar-lhe provimento Próximo item Com o relator Com o relator Com a ser Com o relator Com o relator